Olá pessoal, Júlio é mais uma vez com vocês e hoje dia de gabinete. Trago para vocês um lançamento da Redragon. Vamos conferir ele agora. Vamos começar por suas medidas. Ele tem de largura 30 centímetros, a sua profundidade é de 42 centímetros e a sua altura é de 39 centímetros. Na parte da frente contamos com um botão POR, um botão RESET, uma entrada de áudio, um USB 2.0 e outro USB 3.0. E lá na parte de baixo ele tem o símbolo da Redragon. Na parte de cima contamos com um belo filtro já imantado e da cor no gabinete. O gabinete possui furações para fãs de 12 e de 14 centímetros. Na parte de trás contamos com 6 centímetros para começar a placa-mãe, temos uma furação com uma fã de 12 centímetros ou 14 aqui na parte de trás, a sua fonte é ATX e temos uma janelinha de abre e fecha para a sua GPU. E contamos com mais 6 slots de expansão ainda. Vamos dar uma checada na parte de trás agora. Ela é destacável e puxo para cima. Tem duas travinhas aqui, duas travinhas aqui e essa barra que fica na parte de baixo. Temos um grande espaço para acomodar cabos aqui e ainda contamos com cover de HD. Agora vamos para a principal entrada do gabinete. Basta você puxar pelo cantinho aqui, ele já destrava e puxa para cima. Um vidro com uma canaleta para segurar e as travinhas na parte de cima. Agora vamos conferir suas vidas internas. Da placa-mãe até o vidro, contamos com 19 centímetros. Uma possível instalação de GPU, podemos contar até com 49 centímetros. E sua altura interna é de 36 centímetros. O gabinete é compatível com placa-mãe até ATX, que vem até esse último furinho aqui. Vamos falar um pouquinho de watercooler. Estou com um radiador de 360 milímetros e facilmente ele cabe na parte superior ou na parte inferior. Caso você queira instalar um watercooler de 240 milímetros, você pode utilizar essa parede lateral aqui. Lembrando, e se tratando de cooler box, vocês podem utilizar até o de 16.6 centímetros, que é o maior do mercado. Vamos falar um pouquinho de furações para montagem. Ele possui várias furações para montagem, tanto em cima quanto embaixo, com grande facilidade de passar cabos. Agora vamos falar um pouquinho de ventilação. A melhor ventilação para esse gabinete é instalar três fãs na parte de baixo, jogando o ar para dentro do gabinete. Duas fãs na parte lateral aqui, jogando o ar para dentro. Três fãs na parte superior ou watercooler na parte superior, jogando o ar para fora. E uma ventoinha na exaustão, jogando o ar para fora aqui também. E essa foi a apresentação do gabinete da Hydragon, o Wideload Lite. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Em breve vou trazer montagem desse gabinete para vocês.